Beleza, temos dois minutos aqui para organizar todas essas antenas aqui. De volta, pessoal. Nossa. Vamos entornar você aqui. Beleza, já foi uma. Precisamos não tocar no chão, né? Vai ser meio difícil com essa daqui. Agora vai, 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 vai. Eu vou te chamo... Ah, não, cara. Sacanagem. Ah, não, deu certo. Beleza. Você. Entornar aqui. Vai. Boa. Homemzinho verde. Você também. Beleza. Nossa, está muito lento. Vamos, você. Está faltando agora para lá. Caraca. Vamos, você também. Ótimo. Faltam mais alguns aqui. Com o valor exato de uma hora de pagar todas as despesas, a vacação cubana é mais ou mais mais do que R$93,49. Um minuto. Vamos tomar meio que um espaço, né? Para poder virar. Beleza. É o voo! Você tem mais um aqui. Nossa, o nível de alerta está muito alto. E só que está faltando mais uma. Duas. Vamos, você aqui agora. Penúltima. Já que pega aqui, está quase acabando já, também. Ótimo. Trinta segundos. A última. Perfeito. Bom, agora a gente tem um escudo aqui, né? Ótimo. Aqui vamos. Começando a transmissão. Viron, o signal do Downlink é sucesso. Caraca, o pessoal está perdendo a cabeça. Nossa. Eww. Disgusting. Nossa. Os aliens mandaram um maro agora, hein? Crypto, cadê você? Snack time. Hora do lanche. Nossa. Os caras estão explodindo as cabeças aí, galera. Caraca. Nossa senhora. Vamos lá. O que a gente tem para fazer aqui? Missão bem sucedida. Ótimo. 93%. Só não destruiu o carro utilizando os explosivos, mas tudo bem. Relâmpago terrível atinge um quarteirão inteiro e deixa 10 mortos. Eletricista local responderá judicialmente por aterramento defeituoso. Beleza. Os caras sempre inventam uma maneira de encobertar as ações do alien. Vamos ver o que tem para a gente dar a fase de upgrade aqui. Acho que eu estou querendo isso aqui, acelerador. Acelera aciona uma pequena onda de choque e derruba inimigos e desvios de projetos. Estende a aceleração, permite que cripto e patins no chão. Ah, sim. Eu queria isso aqui. Beleza. Caraca, está bloqueada essa outra aqui. Tem um escudo. Aceleração. A extração cerebral. Vamos lá. A extração cerebral é transmitida para outros espécimes quando a cabeça de um humano explode. Ótimo, isso aqui é perfeito. A extração cerebral ajuda a recuperar o escudo. Eu quero que você coloque qualquer brainstems que possam sobreviver o escudo. Enquanto você coloque o brainstems sobre o brainstems, faça um momento e extraque alguns brainstems frescos de humanos vivos, por favor? Ok, a gente vai precisar... É... Explodir algumas cabeças. A extração cerebral ajuda a recuperar o brainstems frescos. O que está acontecendo? É hora de ligar o grill. É hora de ligar o problema. Ok. O que é essa tal de sonda? Mina de pin. Caraca, preciso explodir você. Nossa, ela me revelou, hein? Preciso pegar esse cara aqui, ó. Não é o ideal? Ah, droga. Droga. Nossa, olha, legal o poderzinho aqui do patins. Preciso sair aqui, cara, pra voltar lá. Bom, parece que já deu uma normalizada. Vou pegar você. Beleza? Seria bom se eu desse pra correr rápido quando tá na forma humana, mas não tem como. Cara, o jogo tá muito bonito. Se você for comparar com o jogo do Play 2, nossa, isso aqui dá de 500 a 0. O jogo do Play 2 é muito zoado, cara. Esse remake aqui tá quase perfeito. Vamos ver. Vamos ver. A gente precisa destruir aquelas minas lá, porque elas estão... Revelam nossa posição. Boa, você já era. Tem mais uma lá? Eita. Eu acabei clicando na tabágua sem querer. Vou me transformar nesse carinha aqui. Ótimo. Se faça ele, desvie ele, policial, na verdade. Ok. Vamos voltar lá? Ó. Eita. Vai, 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 vai. Explodiu você. Boa. Pega você aqui. Cara, tá cheio de mina pra todo lado. É complicado, hein? Nossa, que ele lá já se ativou. Falta mais uma lá do outro lado. Vamos ver. Nossa, que ela tá complicada. Caralho, que que é aquilo? Nossa. Meio que trans... Ah, tá. Transforma em munição. Tinha esquecido desse detalhe. Não pula? O que é isso? Não pula a cerca. Não é você. Pula. Analisar você aqui. Voltar o nome. Ih, rapaz. Vai dar ruim. Nossa, quase que a mina ali pode... Explodir você antes que dê problema. Ótimo. Tá faltando mais algumas ali. Instalar sonda ou não em humanos. Isso daqui... Como que faz? Como que faz? É... Você tá chegando perto deles, é isso? Não. Vamos lá, transformei em você. O pessoal não vai nem desconfiar, hein? Mas a mulher morreu. Com a sonda. Beleza. Mano, beleza. Beleza. Vamos voltar à missão aqui. Tem mais um cérebro aqui gigante. Vamos explodir essa sonda aqui. Boa. Pô, complicado agora. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ó, isso aqui não tem nada. Ah, não. Tem sim. Não tem ninguém olhando. Tem aquele policial ali olhando. Opa. Nossa, deu ruim. Ah, que... Bom, vamos lá. Eu queria fazer... Meio que no stealth, mas não tem como não, cara. Cadê? Você? Já foi? Olha só. Caraca. Já foi? Mais uma lá. Caraca. Nossa. Vamos lá, pessoal. Infelizmente, não tem como não. Tem que fazer baguncinha mesmo. Fica aí, rapaz. A graça do jogo é essa, né? A graça do jogo é essa, né? Fazer bagunça. Nossa, esses caras são muito duros, os homens de preto, hein? Fica tudo bagunçado. Tem muito policial. Tá, vamos ver. Pegar uns cérebros ali. Pegar uns cérebros ali. Um suprimento de cérebros é meio que ilimitado, hein? Vou pegar mais um aqui. Vamos só esperar, galera, que os cérebros serem destruídos. Nossa, tem todo mundo aqui. Vou botar mais um. Vou botar mais um aqui também. Caraca. Ó, tem... Caraca, quantidade de cérebro. Muito boa essa habilidade, viu? Caraca. Olha só. Boa. Pegar você aí e explodir. Perfeito. A gente precisa usar... É... Acabou os humanos? Ou não? Deixa eu voltar lá pra sonda. Vamos mirar você e ativar. Opa. Foi. Aí, mais um bônus. Ué, vamos. Solta. Vamos lá. É... Eu tô... Esquecendo aqui. Solta você. Explodir vocês ali. Caraca, eu tô sem escudo já, galera. Caraca. Nossa, eu não posso morrer aqui agora não, hein? Acabou o escudo. Ah, eu morri. Sem escudo não dá. Você morreu. É isso aí. Bom, galera. É... Vamos vermos aí no próximo vídeo. Deixa eu ver aqui qual foi a notícia. Macaco selvagem abatido. Corpo em decomposição. Leva mau cheiro ao subúrbio de Santa Modesta. Isso aqui foi o... Galera. Mais uma daquelas notícias falsas pra encobrir a chegada dos aliens. Beleza? É... Galera. E nos vemos aí também no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Valeu. Falou. Arranging you a licença.